Mais nada, eu não vou pedir pra foder, não vou pedir pra gozar, não vou pedir pra mais nada. Eu já avisei, eu tô nascer aqui e pronto, eu quero fazer amor. Agora você vê que é o que você está falando aqui, eu também não quero saber mais não.